Fala, meus amigos! Eu sou o professor Jair Hilder e vamos de mais um vídeo? Vamos que vamos! Calcular a área total do sólido gerado pela rotação completa da figura dada em torno do eixo. Então, nós temos aqui o eixo e queremos saber a área total. Lembrando que é um sólido de revolução. Não sei se vocês conseguirem visualizar, mas aqui eu tenho um cone e a metade de uma esfera. Seria algo meio bizarro. Vou só abrir aqui esse conezinho aqui. Mais ou menos isso aqui. E aqui eu vou ter a esferinha. Então, aqui nós temos o raio da esfera, que é 7, é igual ao raio do cone também, que é 7. A altura ele nos trouxe, que é 24. Queremos saber, então, a área lateral. Vamos pegar a área lateral do cone e a área da esfera. Vamos só relembrar as formas. A área lateral do cone nada mais é que pi gr, ou seja, pi vezes o raio vezes a geratriz. Essa é a área, deixa eu colocar um olho aqui, lateral do cone. A área da superfície, que eu chamo de S superfície, é igual a 4 vezes pi vezes raio quadrado. Só que aqui nós vamos trabalhar apenas com a metade. Então, vou colocar aqui 1 dividido esse 4 por 2. A área que nós queremos, a superfície, vai ser igual a 2pi vezes raio quadrado. O que aqui está faltando nós calculamos? O raio nós temos, que ambos é 7, falta decidirmos a geratriz. Quem que é a geratriz? A geratriz nada mais é que é o segmento de reta, que parte desse vértice aqui, olha. Até a borda da circunferência do cone, tá? Lembrando que eu trabalhei no cone. Vamos dar um zoom aqui, seria isso aqui, olha. Essa altura do cone, que é 24. O raio linha menor nós temos, que é 7. Se puxarmos aqui, essa beiradinha aqui, olha. Isso aqui é a nossa geratriz. Temos retas perpendiculares, formam 90 graus. Usando o teorema de Pitágoras, ficaria geratriz ao quadrado, que é a hipotenusa, né? É igual a som do quadrado dos catetos, ou seja, é igual a 24 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Deixa eu chegar um pouquinho por aqui, mais 7 ao quadrado. Logo, geratriz ao quadrado é igual a 24 vezes 24, dá 576, mais 4, 7 vezes 7, 49. Logo, sobrou ali, mais um pouquinho, 49 geratriz, é igual a 576, mais 49, dá 625. 25, 2 números que elevado ao quadrado dá 625, ou tirar a raiz quadrada e considera positivo, é o mais ou menos 25. Para nós agora, só serve o valor positivo, que é o 25. Facilitou tudo, né? Lembrando que isso é a nossa geratriz. Se é a geratriz, vou substituir as formas, vou voltar aqui, substituindo as formas agora, nós temos o seguinte, vou colocar em uma só, deixa eu colocar uma outra cor aqui, vou falar aqui, ST, a área total, vai ser igual a área, opa, a bagunça aqui, a área lateral do cone, quem é a área lateral do cone? π e GR, o nosso π eu vou deixar, deixar o π, o raio nós temos que é 7, a geratriz nós encontramos que é 25, lembrando que isso aqui é do cone, mais a esfera já descontando a metade, né? que é 2 vezes π, não deixei a função de π porque as respostas têm π, tá? Vezes o raio, esse raio aqui é o raio da esfera, que é 7 ao quadrado. Logo, a área total, que é a área lateral mais a área de baixo, né? Vai ser igual a 7 vezes 5, 35, subiu 1, 3, 7 vezes 2, 14, e o 3 que subiu na 17, então esse aqui deu 175π, mais 7 ao quadrado, 49, 49 vezes 2 dá 90, e 8π, somando, nós temos que essa área total é igual a 8,5 dá 13, subiu 1, 10 dá 7, subiu 1, então isso deu 273π. Logo, matando a charada aí, gabaritando letra A, 273π. Até o próximo vídeo!